Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Cruzeiro! 98! Boa oportunidade para a equipe Celeste. Atenção, vai autorizar o juiz. Autoriza. Vai Tiago Neves. O chute bateu pra fora! Um chutaço perigoso, hein? É, tentou pegar um goleiro, o Felipe, ali no contrapé, Albertinho. A barreira fechava o canto esquerdo do goleirão do Atlético Goianiense. Ele bateu no canto direito. O Felipe pulou a bola, passou, rente a trave direita, tiro de meta. É o campeonato brasileiro, Cruzeiro e Atlético Paranense. Tem um lateral... Desculpa, Goianiense. Vai descendo aqui. Tá tudo na lanterra. Ninguém percebeu, Albertinho. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Tudo atlético, tudo atlético. Tudo atlético, tá tudo na lanterra. Tá tudo ferrado aí também. É, tá tudo lascado. É, Albertinho, tá tudo fluindo, tá tudo fluindo mesmo. Ah, tá tudo danado aí. Agora vai... Pode cruzar na grande área. Livrou essa marcação. Vai cruzar na grande área. Olha lá, a cabeçada. Pra fora. Houve o quê? Um empolgão. Tiro de meta. O Léo subiu, Albertinho Coelho ali subiu. O jogador do Atlético Goianiense. Não deu pra ver aqui o número da camisa dele. E ele acabou cabeceando a nuca do Léo. Tá ali no chão. Vai ser atendido também o jogador do Atlético Goianiense. O jogador que dá uma porrada de nuca, porque a nuca dele é forte, ele é no cudo. Cuidado com isso, meu garotinho. Eu já pergunto. Brinca com isso, não. Futebol inocudo é aqui na 98. Que perigo na grande área. Olha o chute. Bate na hora H, na zaga da equipe do Cruzeiro. Tá ainda chegando a um impedimento. Marcado ali. Impedimento. Impedimento sim, hein? Agora pelo lado esquerdo ali, rapaz, o número 9, o Everaldo, não é isso? O número 9. É o Breno, não. É o 7. É o 7, não. Pela velocidade. Cruzeiro, entrega. A bola. Ariel Cabral tocou para a Ávila. Boa bola. Quem sabe agora o Thiago Neves chutou. Defendeu o goleiro. Aleluia. Tem que bater pro gol. Isso aí. Agora o Ávila chegou ali na dividida. Escorou. Rafinha deixou passar. Thiago Neves bateu bem de canhota. Só que ela foi no meio do gol. Para o André, esse é o Bruno Pacheco. Olha o, vai chegando com o Andrei. Na grande área, que perigo. Chutou, Fábio faz a catata. Ai, ai, ai. Perigo, perigo, perigo. Chegou pelo lado esquerdo aqui, forte. São jogadores magros, altos, né? Velozes, que conseguem penetrar nas costas da zaga do Cruzeiro. Tem que ficar ligado, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, Albertinho. O Fábio segurou firme. Zero a zero. Que susto. Começou alto, espelto, magro. Só faltou completar. Eu me excitei todo aqui em cima. É, eu só não falei que eles são bonitos e belos. Falou que é bonito, sim. Você falou. Falei que ele é gostoso. Olha, você disse que é gostoso e que é bonito. Mas eu ainda prefiro o Maruel. Olha o Cruzeiro, recuperou. Boa do Romero. Tocou. Agora, quem sabe, Thiago Neves vai tentar. Livrou a marcação. Penetrou, vai marcar. Chutou, bateu na trave. Na trave, o chutaço do Thiago Neves. É assim que ele funciona. Bateu de canhota. A bola explodiu no travessão, viu, Cruzeiro? Aí, descendo o Cruzeiro. Aí, animou. Tá Romero. Romero tá livre ali. Penetrou. Fez a parede e o Thiago Neves. Mas recuperou pra equipe do Cruzeiro. Vai tentar o chute de novo. Thiago Neves, chutou, bateu. Defendeu, goleiro. Água mola, em pedra dura. Tanto bate, até que fura. Agora, o Thiago Neves bateu de novo de canhota. O goleiro Felipe Albertinho. Fez a defesa, evitando o gol do Cruzeiro. É escanteio, viu? Agora, o goleiro ali tomou a bolada, como diria minha mãe, na boca do Estrongo. E vai ser atendido ali. Fazer a cobrança de escanteio. Vai levantar na grande área. Robinho, direto. Tiro de meta. É, na verdade, não era escanteio. Ele ficou na dúvida. O senhor falou escanteio. Ficou na dúvida. Era falta. Ele bateu mal, Albertinho. A bola saiu. Tiro de meta pro goleirão Felipe. Fazer a cobrança. Zero a zero, Albertinho. Termina o primeiro tempo. Meu Deus. Zero a zero, Cruzeiro e Atlético Goiâniense. Os torcedores ali, alguns aplaudindo. Uma turminha, talvez um pouquinho. Cruzeiro 98. E dá um abraço também aqui ao Benjamin Arrola, que é coordenador. Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa a minha aula. Não, 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 não. Vambora. Eu tô indo embora. Eu vou embora. Falou. Até amanhã. Tchau. Eu não acredito que me pegaram aqui. 95 de tu e o tava. É um beijo gostoso. É um beijo gostoso. Albertinho, você, cara. Você tem que ser estudado pela nasda, velho. Albertinho, você é o melhor em campo. Vou falar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Depois desses comentários aí. Pode deixar. É o Diogo que mandou. O Diego mandou. Aqui a praga. Muito bem. Vai descendo. A equipe. Tão Cruzeiro. O Diego é o melhor em campo. Você é um doente, velho. Você tem que ser estudado, velho. Sua mãe tem que fazer de novo. Sabe? Vai descendo a equipe do Cruzeiro. Ataca agora com o Diogo Barbosa. Atenção. Vamos prestar atenção no jogo. Cuidado com o Benjamin, Albertinho. Vai descendo outra vez. Entrega agora para... Olha o Robinho. Quem sabe agora. Levantou na grande área. Direto. Chega o goleiro e faz a catada. É. A bola passou ali pelo Ariel Cabral. Também pelo Murilo. Firme no centro do gol. O Felipe fez a defesa. Viu, Albertinho. E já recolocou o Atlético Goianiense em jogo. Muito bem. Agora tenta outra vez. A gente fez o Atlético Goianiense. Saiu. Saiu. Fica ali com... Ezequiel. Já fez a cobrada. Acabou o jogo. Acabou não. Pode ficar tranquilo. Alisson pode tentar. Atenção. Driblou. Jogou na grande área. E agora tentou. Quem que tentou? Ah, foi o Léo. Ele fez a acrobacia toda, Albertinho. Mas não é o Ávila, né? Não é o Ávila. Não sabe dar a puxeta. Estava sozinho. Tinha tempo para dominar e finalizar para o gol. Deu um olho ali o zagueiro, Léo. Ficou fácil. Agora entregou outra vez para Robinho. Tenta achar um espaço. Tocou o Thiago Neves. Tem que ter uma saída. jogou. Ávila, atenção. Vai marcar. Ávila chutou. Badeu. Vai lá. Paz. Gol, 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 gol. Gol. Cruzarão. Gabuloso. Adivinha quem? Adivinha quem? A bola sobrou pra ele na frente Aí sim É uma bolinha só Uma bolinha só Abilão, cabuloso Faz o gol pra equipe do Cruzeiro Que alívio Que tranquilidade que traz pra gente A jogada trabalhada É golzinho chorado É golzinho que custou pra sair É mano Menezes Olha ele aí mano Menezes Limpando sua barra Ávila, Ramon Ávila Esticou de pé direito A bola foi chorando Chorando no canto direito Do goleiro Felipe E agora, e agora Enquanto o goleirão Felipe chora Ramon Ávila vai pra galera e comemora Feroz, feroz Como é feroz O camisa 9 do Cruzeirão cabuloso Ávila, coloca o Cruzeiro Na frente 1 a 0 O Cruzeirão cabuloso É por isso que eu falo que o Ávila tem que ser titular Tava discutindo isso agora aqui nas redes sociais Sabe quem tá feliz com esse placar até agora? Eu O grande Benjamin se embora Cruzeiro Olha o Cruzeiro atacando com o Alisson Cruzou Tentou direto o juiz Mas não tocou não Não tocou não, viu Albertinho O Felipe se esticou todo Mas não tocou na bola não O Alisson fez o drible Ele não viu ninguém na área Ele bateu de canhota O goleirão Felipe tava lá conferindo A bola passou Tá livre Atenção Robinho Tá puxando Tocou pro Alisson Vai na linha de fundo Ele vai passar Passou o Alisson Cruzou Olha o gol Abilão vai marcar Chutou Defendeu o goleiro Deu sorte o Felipe Agora porque ela mascou Viu Albertinho Como diria o Gleição Bateu na orelha da bola o Ávila Não costume errar essa finalização de canhota não Mas dessa vez errou Bom ataque do Cruzeiro Que bolão do Alisson Pode cruzar na grande área Atenção Tocou Que bolão pro Thiago Neves Vai marcar Chutou Defendeu o goleiro do Atlético Goianiense E na batida do Thiago Neves O juizão tomou um capote Albertinho Ficou ali de cata cavaco Me lembrou o Canapes Agora vai o Atlético Goianiense Não Falta ali Favorece o Cruzeiro Lateral cobrado Viu o Cruzeiro Exatamente Vai descendo o Cruzeiro Tocou Pó a bola Na grande área Que passe Isso é pênalti 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 Não tem o que reclamar Certinho Não tem dúvida O Ariel Cabral Deu um passe De calcanhar Albert Pro Alisson Que ia entrar na cara do gol Aí o André Costa Chegou segurando o jogador do Cruzeiro Ele já tem amarelo Viu professor Se o senhor quer saber a verdade O camisa 2 André Costa Ele chegou ali Colocou a mão no ombro do Alisson Impedindo a passagem Pênalti Pênalti Pro Cruzeirão Cabuloso E sabe o que rolou Albertinho O Abilão já foi lá Pegou a bola Colocou ela embaixo do braço Deixa comigo Amigão Vou bater Abilão na cobrança Simbora Cruzeiro Abilão É isso aí Ele tem personalidade demais Pega a bola Comigo É jogador raiz Não é mimimi não Com ele não garra esse negócio não Se o Abilão acertar o gol Ele mata alguém na arquibancada ali Eu já vou me posicionar aqui Porque vem um coice E se ele acertar o gol E tá fora da próxima partida É porque o Mano não gosta De mais de um gol não E é capaz da unha dele Ficar na bola ali Coitado O Gleison Lasbelo Detalhe tá Atenção Prepara-se Abilão Tomou distância Vamos lá Abilão Vamos lá Abilão Prepara-se Camisa 9 Celeste Tomou distância Vai enfiar um canudo Abilão Atenção Chuta Oblapasse Gol 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 Abilão Cabuloso Abilão 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 Anjobe Abilão Batendo o pênalti Uma cacetada Não quis saber de brincadeira Não quis saber de colocar não Só enfiou o pé Tá aí fazendo o segundo gol Do Cruzeirão Cabuloso Espoletinho azul Eu avisei Veio o coice No canto direito Do goleiro Felipe Ele pulou Mas nunca quer chegar Nessa bola Viu Felipe Nunca quer chegar Nessa bola É mano Menezes Bora rever os conceitos Meu filho Tá aí o artilheiro Do Cruzeiro Na temporada Ramon Abila E agora E agora Enquanto o goleirão Felipe chora Ramon Gatinha de gol Abila Vai pra galera E comemora Feroz Albertinho Feroz Albertinho Como É Feroz O camisa nove Do Cruzeirão Cabuloso Gleison Laje O mano Inconformado A beira do gramado Bravo Quer tirar os zagueiros Agora Pra ver se o Atlético O Nesse faz um Porque senão Acaba a emoção O Abila Descompliu Albertinho Oi E o Thiago Neves Tomou um cartão No banco de reservas Por excesso Na comemoração Ai 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 Olha o Atlético O chute Fábio Faz a catada Faz a catada Ai um chute perigoso Que bela jogada Ai do Bruno Pacheco Viu Veio costurando Costurando Deixou o Léo O Alisson O Alisson Tentou agora Mas já recuperou Pra equipe do Cruzeiro Vai descendo O Alisson Que bom passe Atenção Robinho Vai chutar Chutou Bate o goleiro Defendeu o goleiro Defendeu o goleirão E agora Substituição no Cruzeiro Vai sair o camisa cinco Ariel Cabral Pra entrada do Hudson E que pedrada Que pedrada Do Robinho O goleirão Felipe fez a defesa Escanteio pro Cruzeiro E o Robinho Na cobrança Albertinho Dá tempo do Abila Fazer o terceiro É só passar Rapinha Pode passar Rapinha Passou Abilão Vai marcar O terceiro Quem sabe Abilão Atenção Defendeu o goleiro Do Atlético É Albertinho Ele poderia ter batido De primeira Fez o corte Pra canhota Demorou Bateu em cima Do Felipe Quase era o terceiro Do Cruzeiro Terminou Termina o jogo Aqui Na toca três Vitória do Cruzeirão Cabuloso É aquela Beijo Galera Aqui é o Albertinho Briga Quero convidar vocês Pra sintomizar O canal Caveira Azul No Youtube Inscreva-se lá Pra você continuar Curtindo aí Os gols Narrados Porque o Guilherme Não tem essa moral não Aqui é comigo E meus comentários Também lá Depois do jogo Até que enfim Vocês vão poder ouvir O comentário Eu e eu O pessoal corre É verdade